E aí gente, como é que vocês estão? Gostaram do meu novo cenário? Eu só mudei a câmera de lugar, eu ainda estou no meu quarto Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que eu normalmente faço Porque eu estou muito feliz E o motivo pelo qual eu estou feliz é o assunto do vídeo hoje Hoje, hoje no caso do dia que eu estou gravando o vídeo Porque eu não vou conseguir subir o vídeo hoje, mas quem liga? Hoje saiu o trailer da nova DLC do Dragon Age E eu acho que como vocês todos já perceberam, o Dragon Age é o jogo que eu mais amo na minha vida Ele e Mass Effect são ali meus dois jogos preferidos Eu não estou falando muito de Mass Effect ainda Mas deixa vir as novidades do Andromeda para vocês verem só Enfim, saiu o novo trailer e eu estou muito feliz Porque, gente, o trailer, vocês não viram o trailer? Eu vou colocar na descrição do vídeo, vai ver o trailer É sério Se você não terminou de jogar Dragon Age e Coisa Não assiste esse vídeo, por favor, eu vou falar spoiler e vocês estão avisados Então eu resolvi fazer um vídeo falando do trailer e falando do que eu acho que vai acontecer E é porque eu estou muito empolgada e eu precisava compartilhar Vocês serão minhas vítimas De nada Então no começo do trailer a gente descobre que faz dois anos desde que a Inquisição derrotou o Corífios Aparentemente as coisas estão virando um caos de novo O que aconteceu é que os Qunari estão atacando Orlais e Feraldon estão bravos com a Inquisição Não sabemos exatamente o porquê E a marca na mão do seu personagem, né? Do Inquisitor Parece que está ficando pior do que nunca Aparentemente essa DLC vai ser muito mais baseada na história do que as outras foram Eu postei um texto sobre Jaws of Hakun E eu acabei de postar um texto sobre The Decent E as duas DLC, apesar de eu ter gostado das duas Não tem muito a ver com a história do Dragon Age Inquisition O que acontecia é que você tinha informações sobre coisas mais paralelas ao que estava acontecendo O que eu super entendi Porque eles tinham uma carta na manga daquela cena final do jogo Pra mim era muito óbvio que eles iam esperar até a última DLC Pra falar do que a gente mais queria ouvir, né? Ia ser que nem Dragon Age Origins O que todo mundo queria saber quando terminou Dragon Age Origins Cadê a Morgan? Ia ser a mesma coisa Então essa DLC vai ter muito mais a ver com a história A gente viu que tem mais cutscenes Tem o Inquisitor falando mais A Inquisitora, no caso Porque a personagem que eles fizeram é uma mulher Obrigada, Baylor Tô muito feliz com isso Nós vimos várias reuniões entre a Inquisitora e Nobres De Orlais, de Ferelden E inclusive da pessoa que você colocou como Divine No trailer era a Vivienne Mas enfim, vai ser quem você colocou no seu jogo E pelo que eu entendi A invasão dos Qunari vai ser de alguma forma Interpretada como culpa da Inquisição Por que eu digo isso? Nós vimos no trailer Tem várias cenas de Aluvian Que a câmera vai atravessando os Aluvians E vai chegando em áreas diferentes Eu acho que os Qunari vão usar isso Pra chegar nas outras nações E como o seu personagem usou Aluvian Em vários momentos do Dragon Age Inquisition Não muitos momentos, mas em alguns momentos Então talvez os Nobres entendam que isso é culpa Da Inquisição Se você já tá acostumado com o universo do Dragon Age Você sabe que Orlais e Ferelden não se dão muito bem Resumindo aqui rapidinho Basicamente Orlais tentou invadir Ferelden Antes do Dragon Age Origins E aí Ferelden conseguiu vencer Só que enfim Ficou esse sangue ruim entre as duas nações E pelo que eu entendi A Inquisição quer juntar as duas nações Contra essa invasão dos Qunari Que já era Todo mundo já sabia o que ia acontecer Se você jogou Dragon Age Origins Você sabe que o Stain Que era da sua parte Previu que isso eventualmente ia acontecer Muitos de nós já imaginávamos Que isso ia aparecer em algum momento do jogo Não me surpreenderia nada Que isso inclusive vire uma parte muito importante Do próximo jogo do Dragon Age Mas tá chegando agora também E é uma coisa muito importante Então isso aumenta mais as minhas suspeitas De que essa DLC vai ser bem impactante De qualquer forma Os Qunari são uma força militar Muito forte Provavelmente é mais forte de Tedas Então teria que unir essas duas nações Só que elas não se gostam Então a Inquisidora vai ter muito trabalho pela frente E uma coisa que eu gostei muito do trailer É que mostrou ela muito brava Muito brava Ela reclamando Ah, a gente salve o Ferro da Norley Fecha o Breach E nada se resolve Nada dá certo Eu gostei muito, muito disso Porque é uma frustração Que às vezes a gente não vê Porque você... É aquela coisa Os dubladores não podem colocar tanta emoção na voz Quando eles estão dublando o personagem que você controla Porque você vai controlar do jeito que você quiser É um RPG Você faz seu personagem com a personalidade que ele quiser Mas eu gostei de ver essa raiva Por parte do seu personagem Porque de fato é um porra Você vai lá, salva tudo E os caras... Então eu concordo com ela E eu acho que foi muito, muito, muito legal Ter visto essa parte Ela frustrada E não aguentando mais Ver que as coisas realmente estão dando errado Que a Inquisição é uma parte forte De Tedas Mas que por trás disso Há pessoas que não são feitas de metal E não vão ficar aguentando tudo E aí... Eu sei que você quer que eu fale Sobre aquela parte final E eu vou falar agora sobre a parte final Finalmente Nós vamos ver o Solas Aquele final do trailer eu gritei, tá? Vou... Confessa O momento que eu estou confessando Pode me julgar Eu gritei Eu postei já no blog Eu vou deixar o link aqui embaixo também Sobre as minhas teorias É... Do que o Solas está querendo fazer Do que ele fez no passado Blá, blá, blá Mas enfim Vai ser bom finalmente ver É... No jogo O que aconteceu E... E eu estou muito empolgada De qualquer forma Eu li numa entrevista Que eu também vou colocar nos comentários Infelizmente está em inglês Mas basicamente fala que Um dos produtores fala Que esse vai ser o último conteúdo Do Dragon Age Inquisition O que era de se esperar Que a DLC Que o Solas aparecesse fosse Ser a última Porque era o que todo mundo Estava mais esperando E essa tem muita, muita, muita história Vai ser... Mesmo como uma continuação Do Dragon Age Inquisition, né? É... Inclusive fala na entrevista Que é uma tentativa de epílogo Que eles nunca fizeram antes E que parece muito O estilo Citadel Porque o que as pessoas Mais reclamavam de DLC E eu concordo É que a gente tinha muito pouco É... Interação com os personagens Que estavam ao nosso redor E... Eles falaram que eles se inspiraram Na Citadel Se você jogou Mass Effect 3 Sabe que a DLC da Citadel Era muito legal Tinha vários momentos Com seu personagem Tinha a ver com a história Então eu estou bem esperançosa Em relação a isso E na entrevista Também fala Que a DLC Não é focada Só nos solos Na verdade Ela é uma parte O que é mais importante Pelo que eu entendi É a invasão dos Qunari E como a Inquisição E Orlais E Feraldon E etc Vão lidar com isso Porque os Qunari Invadindo É muito Tenso No trailer Nós vemos É... Alguns Qunaris Que foram petrificados Nós vemos dragões Nós vemos umas lutas Bem intensas E várias cenas Mostrando os nossos companions Então eu acho que eles terão Maior participação Nós não sabemos O quanto o poder do Solas Aumentou Porque afinal de contas Ele é um deus Né? E... E a gente sabe Que depois que ele acordou Do Tenera Ele provavelmente Estava mais fraco Do que... Né? Ele é Mas se passaram Dois anos Que ele tá fazendo Sei lá Nós não sabemos O que ele tá fazendo Então a gente não Não tem noção Do que aconteceu É... Se ele... Sei lá A gente não sabe De nada A gente não sabe Se ele vai atacar Se ele vai Querer conversar Se ele tá muito mais forte Pela roupa Que apareceu Ele no trailer As pessoas acham Que ele está Junto com aqueles elfos Que nós conhecemos No templo de Mittal É uma possibilidade E... Algumas pessoas Levantaram a hipótese De que talvez Os que o Nari É... O Sol esteja usando Isso como uma cortina De fumaça Pra fazer o que ele quer Quando eu vi O que o Nari Petrificado No trailer Eu pensei Automaticamente Que poderia Ter sido ele Assim na segunda vez Que eu assisti Porque eu não sabia Se ele ia aparecer Mas na segunda vez Que eu assisti Eu pensei automaticamente Que poderia ter sido Obra dele Né? E eu não lembro De ter visto Uma magia Que fizesse isso E se você parar Pra pensar Naquela última cena Do Dragon Age Inquisition A Flemeth Independente dela morrer ou não Ela meio que Vira a perna O corpo dela vai Petrificando Pelo que eu entendi Então Pode ter sido sim O Solas Então assim Pelo que eu vi Da entrevista Falaram que Essa DLC Meio que vai concluir A história da Inquisição Porque o Dragon Age Ele é dividido Meio que em capítulos Né? Cada capítulo Que é cada jogo Apresenta personagens E focos diferentes Mas eles não querem Fechar todas as pontas Pra tratar disso Em outros jogos Né? Se tiver outros jogos Porque eles não O cara não quis confirmar Se vai ter outros jogos By Lord Pelo amor de Deus Não faz isso Não faz isso comigo Eu preciso de mais jogos Do Dragon Age Ó Eu nem vou Não Enfim Eles não querem Amarrar todas as pontas Mas alguma coisa Vai ser explicada Eu não acho Que esse vai ser O final da história Dos Solas Assim como o Witch Hunt Não foi o final Da história da Moringa Como nós podemos ver Nesse jogo Mas há algumas pessoas Chutando que talvez O seu personagem Vai morrer Ou há uma possibilidade E também teve um tweet De um dos produtores Da Bioware Que dizia Que eles precisavam De mais momentos Vermeier No Dragon Age E Vermeier Se você não conhece É uma parte Do Mass Effect Que não vou Dar muito spoiler Caso você não tenha Jogado Mass Effect 1 Mas basicamente Você tem que escolher Um personagem pra morrer E não tem como escapar disso Alguém vai morrer Naquele momento O que aconteceu Em Dragon Age Que existe 1 também Mas eu acho que agora Eles talvez peguem Mais pesado E eu não sei Se eu tô muito feliz Com isso Enfim De qualquer forma Eu tô muito empolgada Mesmo A invasão dos Kuna É algo que tinha sido Previsto há muito tempo E não é uma coisa Pequena Não é uma coisa Pequena mesmo O Solas Não é uma coisa Pequena Meu Deus Caraca Eu quero muito Ver esse encontro Eu quero muito Ver essa DLC Essa DLC vai ser Muito mais baseada Em história Que eu particularmente Prefiro Sai dia 8 de setembro Infelizmente Não vai sair Para os consoles Da geração antiga Para Playstation 3 E Xbox 360 Então só para One Playstation 4 E computador Eu vou tentar jogar O mais rápido possível Para poder fazer A crítica No blog Eu acho que Vai ser legal Eu tenho fé Mas é isso Então vamos ver O que vai acontecer Mas eu acho que Tanto a história Do Solas Quanto as dos Kuna Vai se estender Para o próximo jogo BioWare Faça um próximo jogo Não vem com essa de Ai não vou confirmar Não Vocês tem que fazer A coisa da inquisição Talvez conclua aqui O que não necessariamente Significa que a inquisição Vai terminar Ponto final da inquisição Significa que a ordem Vai acabar Não acho que seja isso Talvez seja isso Talvez nós tenhamos a opção De fazer isso Mas não necessariamente E eu espero que o meu personagem Não morra Porque eu tenho 4 personagens E eu gosto muito dos 4 Eu não quero que eles morram Por favor BioWare Não faz isso comigo Enfim Vamos ver o que vai acontecer Nessa última DLC Já que provavelmente Depois disso Eles vão se focar Em más effect Que também está para sair E eu acredito Que vai ser sensacional Mas Por enquanto Vamos nos focar Nesse último capítulo Do Dragon Age Inquisition Que Eu estou muito feliz Se você gostou do vídeo Não esquece de dar joinha Se inscrever no canal Visitar o blog E curtir a página do Facebook Para ajudar o blog a crescer E compartilhar com seus amigos aí Que curtem Dragon Age Ou que curte qualquer outra coisa Que eu fale aqui Então é isso A gente se vê no próximo vídeo